What's up guys? Me sinto que eu preciso pedir desculpas para vocês por causa de uma noticia que saiu em relação as olimpíadas. Um nadador, na verdade 4 nadadores americanos foram assaltados no caminho até a vila olímpica. Eles estavam saindo de uma festa, eles falaram que eles foram parados e assaltados por pessoas com armas e que eles pegaram todas as coisas deles. Mas esses dias saiu um vídeo mostrando eles chegando na vila com o celular e carteira na mão. Eu só morei um ano no Brasil, mas eu aprendi que se você é assaltado você não vai mais ter seu celular e carteira, então no momento que eu vi esse vídeo eu pensei, eles estão mentindo. E tem um juiz que achou a mesma coisa do que eu e ela falou para os jogadores, os nadadores não saírem do país. E hoje saiu mais uma noticia falando que eles não foram assaltados, mas eles brigaram com uma segurança. Elas estavam indo para a vila e elas pararam para fazer xixi, não sei o que, provavelmente elas estavam bêbados e elas pararam nesse posto, tentaram entrar num banheiro, a segurança chegou, falou o que vocês estão fazendo né? E eles brigaram com a segurança, no fim eu acho que eu li que eles daram dinheiro para a segurança. a segurança, talvez a polícia estava lá também, não sei. é muito triste que eles mentiram. Entrando nos jogos olímpicos, só passaram notícias ruins sobre Rio de Janeiro e sobre os jogos aqui nos Estados Unidos. ou falando sobre zika, ou falando sobre a água do mar. Entrando nas olimpíadas, americanos tinham essa ideia que os jogos não deriam certo. Então, por isso foi muito triste quando eu vi essa notícia. Não me surpreendeu muito que uma notícia de assalto saiu desses jogos, mas eu fico muito triste por causa do fato que eles mentiram. Acho que eles tiraram vantagem das notícias que passaram nos Estados Unidos já. Não sei, por isso eu quero pedir desculpas. Mas eu vou falar isso, que esse nadador, o mais famoso, se chama Ryan Lochte. Ele é um babaca, e todo mundo aqui acha isso, então por isso eu quero pedir desculpas. Realmente, ele não é uma boa representação dos Estados Unidos, ele não é uma boa representação dos americanos também, então por isso é muito chato que infelizmente ele mentiu. Eu estou feliz que a verdade saiu agora. E falando sobre as outras coisas das olimpíadas, eu acho que os jogos estão indo bem. Eu estou curtindo muito assistir. Achei a abertura das olimpíadas muito bonita. Eu tenho amigos que vieram me falar que eles acharam bem interessante o jeito que eles mostraram a história e a cultura brasileira na abertura. Eles também me falaram que eles aprenderam muitas coisas sobre o Brasil. E também foi muito legal ver a Gisele Bündchen andando por cinco minutos, né? Sempre uma coisa boa. E quando o Brasil não está jogando contra os Estados Unidos, eu estou torcendo para todos os atletas do Brasil. E é bem legal ver eles ganhando medalhas também. E além disso, só tem acho que mais uma notícia ruim das olimpíadas sobre a piscina verde. Não sei o que aconteceu lá, mas além disso eu acho que os jogos estão indo bem como eu falei. E de novo gente, desculpa para esses babacas americanos que mentiram. Isso realmente é uma vergonha do meu país. Quando vocês pensam em americanos, pensam em mim. Eu sou uma boa representação dos Estados Unidos e não eles, tá? Então gente, espero que vocês também estão curtindo os jogos. Deixem um comentário se os jogos estão indo melhor ou pior do que vocês acharam. E é isso, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau. Um lugar que todos os brasileiros querem ir é Las Vegas. E eu também gosto muito de Las Vegas. Eu acho que é um lugar especial, único. Principalmente se você quer sair de noite de novo ou fazer...